Quando eu comecei a escrever, eu achei que estava escrevendo para pessoas antes da idade adulta e o grande professor era Monteiro Lobato. Eu achava que devia escrever como ele escrevia. Só que ninguém é capaz de fazer alguma coisa como o outro faz. Então, tive que encontrar o meu próprio caminho. Eu pensei em escrever para jovens e, quando jovem, eu adorava histórias de emoção, histórias de aventura, histórias que fizessem a gente roer as unhas. Então, imaginei uma aventura, mas que tinha que ser protagonizada por pessoas como aquelas que eu queria que me lessem, jovens. E o jovem não gosta de viver sozinho. O jovem tem uma turminha, tem um grupinho especial entre os colegas. Quatro, cinco, você tem, todos vocês têm. Eu tive, tenho até hoje, carinho por aquelas pessoas que foram meus queridos amigos, a minha turma, quando eu era jovem adolescente. Então, eu criei cinco meninos, o Miguel, o Calu, o Crânio, o Chumbinho, a Magri. Cinco colegas que podem ter a tua idade. E eu os chamei de os caras, caras com cá. Por que caras? Porque cara é o contrário dos coroas, o avesso dos caretas, os caras. E esses caras tinham que protagonizar uma história. E eles protagonizaram uma história que eu chamei de a droga da obediência. Uma história onde eu digo que obedecer cegamente é um erro. Você está se tornando um adulto. O adulto tem que ser capaz de escolher. Escolher o próprio caminho. Não simplesmente obedecer a qualquer coisa que alguém ordena. A qualquer caminho, percorrer qualquer caminho que alguém aponta. Aprender, inclusive, o momento de desobedecer. Assim nasceu. E existe até hoje a droga da obediência.